Yo Zalnitas, bom dia pra vocês, espero que vocês estejam tendo um ótimo final de semana E hoje a gente vai falar sobre o canal Utopia do Toshi Estar aí pegando o conteúdo do Blusão e tomando pra ele como é que é essa história Essa loda aqui, meus amigos do céu, vamos pro YouTube O Blusão postou esse vídeo lá no canal dele Basicamente um vídeo de pé onde ele tá com muita raiva Então vamos dar uma vista do que aconteceu Pra quem não sabe, a minha distribuidora de músicas é o No caso o Blusão faz música e ele tá dentro de uma network Importante frisar isso daqui, o que o Blusão tá falando, tá reclamando É que a network dele tá fazendo coisas aí que são bizarras e diferenciadas A One RPM A One RPM Eu não tô mais conseguindo colocar música nova, eu tô com um monte de música nova Mas eu não tô mais conseguindo colocar no ar músicas novas Por causa disso Eles alegam que uma foto minha Que minha foto, olha isso Minha foto, minha foto, foto minha Meu rosto, sou eu Minha foto Pertence ao canal Utopia Pertence ao canal Utopia Caraca Minha foto, meu rosto Pertence ao canal Utopia Aí Falou pra mim que não iria O suporte falou pra mim que não iria mais atualizar Não ia mais colocar minhas músicas novas, atuais, recentes no ar Porque Eu seria obrigado A vincular A vincular minhas redes sociais da One RPM Eu falei, não, não quero vincular minhas redes sociais na One RPM Não sou obrigado Por lei, eu não sou obrigado Eu só quero o meu direito por lei Que é o suporte de vocês Que vocês me... Bom, vamos lá Já deu pra gente entender o que aconteceu Basicamente o Blusão tava tentando upar um álbum de música dele Só que ele não conseguiu upar esse álbum de música Porque Tava dando copyright do canal Utopia Que no caso é o canal do Toshi mesmo, sabe? Pra quem não conhece o canal Utopia Ele faz uns vídeos bem legais de opinião também Gosto muito do Toshi, inclusive um grande salve pra ele E o que tá acontecendo aqui não é culpa do canal Utopia Inclusive ele até fala, né? Tipo, qual foi aí a Utopia, né? O Toshi Faz alguma coisa aí Tira isso, não sei o que Tá pegando minha música Vou processar e coisa do tipo, sabe? Tipo, vou processar você Sendo que O Toshi não tem nada a ver com isso O Toshi não fez nada Pra quem não sabe O que acontece é assim Aqui no YouTube existe um bagulho chamado Content ID E eu imagino que em outras redes sociais Também acontece exatamente essa coisa de Content ID E aí algumas pessoas Como é o caso do Blusão Vão lá Em vez de receberem as monetizações diretamente Elas resolvem pegar e colocar o intermediário Esse intermediário ele facilita Porque, por exemplo Você tem que esperar juntar 100 dólares Pra você receber Com o intermediário Você pode receber 50, 20, 30 Dependendo da situação Você pode receber pelo PayPal Que é muito mais tranquilo Do que você ficar cadastrando banco E outras coisas mais Fora que dá menos dor de cabeça também Embora que ele come uma boa parte Do seu dinheiro todo mês, né E tem algumas que até pagam em reais Pra falar a verdade, viu Mas, bom Eles falam, né Que eles vão pegar uma porcentagem Dos seus ganhos Então, por exemplo Se eu ganho, sei lá 100 dólares por mês Aí eles vão pegar 20% Ou 30% Ou até mesmo 40% Em alguns casos Aí em vez de eu receber 100 dólares Eu recebo 60 todo mês Entendeu? E aí vai quebrar Aquele negócio dos 100 dólares Do YouTube Mas eu vou receber direto no PayPal Outras coisas mais Que o YouTube não faz, né E aí, beleza Você vai e cadastra lá Quando você cadastra Na OneRPM Ou qualquer outra Ela passa a ser dona De tudo que você faz Então, por exemplo Ela se torna dona do seu canal Ela se torna dona dos seus vídeos Ela se torna dona Da sua propriedade intelectual Das suas músicas De tudo Basicamente De tudo E pode acontecer Tipo, por exemplo De você quebrar um contrato E você tomar strike Nos seus próprios vídeos Por causa disso Pode acontecer De você pegar E perder a monetização Do seu canal Por causa disso Pode acontecer De, sei lá Você acabar tomando flag De coisas erradas Por causa disso Inclusive Um dos flags mais famosos E que mais acontecem É esse de Network Por exemplo Eu reagi a um vídeo Teve um vídeo Que eu acho que foi clássico Foi um que eu postei No professor, inclusive Que era um vídeo Sobre os momentos Mais dramáticos Da história Dos jogos de videogame E aí tem um momento Que acontece no Final Fantasy VII Que eu não vou citar Porque o jogo vai sair Agora versão 9 Provavelmente vai acontecer Aquele momento do Sephiroth Caindo do céu, né? Então eu não vou falar O que que acontece Pra não dar spoiler Porque tem muita gente Que não jogou Na década de 90 Esse jogo Mas aí eu fiz um vídeo Falando sobre os momentos Mais dramáticos E eu coloquei Esse momento Do Sephiroth caindo E basicamente Eu tomei Eu não tomei strike Eu tomei um copyright E não podia divulgar o vídeo Basicamente E era de um youtuber Lá da gringa Que fez um react também Então o cara fez um react Postou no YouTube O YouTube Ele simplesmente Vai pegar E vai entender, né? Que todos os vídeos Que tem aquele momento Aquela cinemática Do Final Fantasy VII Automaticamente São desse cara Por quê? Porque esse cara Acabou registrando Dentro do Content ID Então o que essas Networks fazem É registrar tudo Entendeu? Então fica complicado Você pegar um canal Que fez react Por exemplo De um vídeo do Blusão E se tornou dono Do canal do Blusão Que é bem provavelmente Isso que aconteceu Eu não sei se o Toshi Tem network Ou eu acredito Que o Toshi Não tenha network Eu acho que isso é Mais pelo lado Do próprio Blusão Porque o próprio Blusão Diz que ele tem Network Ele faz parte Da R1RPM Que é uma network Que faz parte do YouTube E faz parte De outros bagulhos de música Pode facilitar pro Blusão Porque aí ele não precisa Conhecer todas as plataformas De música Ele só faz a música E a própria R1RPM Distribui Como ele falou Só que tem esse problema Entendeu? Então por exemplo Se o canal Utopia postou E aí um vídeo Reagindo ao Blusão E o Content ID do YouTube Foi registrado Em nome De a primeira pessoa Que foi pega ali Não necessariamente A primeira pessoa Que postou Mas a primeira pessoa Que ele identifica Como sendo o primeiro A postar Então ele se torna Dono desse conteúdo E aí ele começa A dar copyright Em cima do canal Do próprio Blusão Entendeu? Isso que aconteceu Com o Blusão Já aconteceu Com um amigo meu Exatamente A mesma coisa Só que no caso Foi dele mesmo Que ele acabou Tomando copyright É meio bizarro né? Então Esse meu amigo Também é músico Ele fazia as músicas Ele tava no R1RPM E ele criou Um segundo canal E aí depois Ele quebrou o contrato E ele perdeu Todas as músicas dele Basicamente por causa disso Todas as músicas Foram pegas Pelo direito autoral Da R1RPM Mesmo que fosse ele Que produzisse E não só isso Ele não conseguiu Reaver isso Ele acabou desistindo E deletando tudo E abandonando É Então Eu não sei Como vai ser Pro Blusão Resolver esse problema Talvez ele não consiga Resolver Porque como eu disse É muito difícil Você ter acesso Às networks E aí que entra Um dos piores problemas Que a network Pode te oferecer Que é justamente Surgir uma treta E você não conseguir Ter contato com o suporte Ou não resolver O seu problema Mas eles continuarem Descontando o porcentagem Do seu salário Por exemplo Eu fiz parte de uma Network aqui Há milhares de anos atrás Infelizmente Eu entrei numa network Foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida E eu perdi 50% da receita Do meu YouTube Então imagina Se eu recebi 5 mil reais 2,500 Ia para a network E aí Teve uma vez Que eu estava Tentando quebrar o contrato Só que eles falavam Que o contrato Era assinado Automaticamente Todo ano Então se eu perdesse A janela De 3 dias No ano inteiro Esquecesse por algum motivo Basicamente Os caras iam lá E renovavam E eu só ia poder fazer A quebra de contrato No outro ano E aí Eu estava esperando A quebra de contrato Acontecer E aí Beleza Um mês antes De rolar a quebra de contrato A network faliu E aí Ela perdeu Todos os canais E o meu canal Foi um desses canais Perdidos E o meu canal Foi para um limbo Onde eu demorei 3 meses Para continuar Monetizando ele Então tipo Foi bem no começo Do meu canal Isso Ele estava decolando Na época E eu fico pensando Que eu poderia ter perdido Tudo Eu poderia não estar Aqui fazendo vídeos Para vocês Hoje Poderia não ter dado certo A minha vida Por causa de uma network Entendeu Que não me oferecia Nenhum tipo de suporte Que não me ajudava Pegava boa parte Da minha receita E no final das contas Acabei sofrendo A OneRPM É uma das melhores Então eu não vou dizer Para vocês Que eles vão ter A mesma prática Que essa network Teve naquela época Que inclusive Era feita Por um youtuber Muito famoso Infelizmente Eu confiei Nesse youtuber Na época E acabei Me ferrando Para caramba Mas no caso Da OneRPM Eles tem seus problemas Eu imagino Que isso deve viralizar O Busão É uma pessoa famosa E eles devem ir atrás Para resolver Mas aí fica Questionamento De todas as pessoas Que passam por isso E não conseguem resolver Como é o caso Do meu amigo Músico Que acabou Abandonando a carreira Por causa desse problema Que ele teve Com a OneRPM Também Bom De qualquer maneira Não é culpa do Tosh Ele não tem que tomar processo Não tem nada a ver Se é sistema automático Que eles botam lá E eles não estão nem aí E muitas vezes As networks São muito predatórias De pegar e cortar Qualquer coisa E dar copyright Em cima de tudo Mas enfim Tá aí o vídeo Muito obrigado por assistir Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois